Olá, aqui é a Teresa Anis, cheguei a fazer uma demonstração para vocês de uma galinha bem espetaculosa. Vamos lá? Começar com o fundo em volta dela, com azul. Um azul celeste bem clarinho assim, ó, bem esfumando, para fazer parecendo assim que é um céuzinho que está atrás dela, tá? A ideia é essa. Não tem problema que fica assim meio manchadinho, e vamos fazer tipo o céu. Aí vamos passando assim em volta, mais escurinho assim, né? E vamos puxando, fazendo movimento de nuvens, tá? Aí vem morrendo aqui para o fundo. No caso aqui também. Vamos começar aqui, na crista da galinha. Aí vem em volta dela. Vem circulando com o pincel pituar. Gente, se inscreva no meu canal, Teresa Anis, dê um like para o meu canal crescer, que está crescendo graças a vocês, tá? Muito obrigada pelo carinho de estar sempre ligado no meu canal, quando eu mostro um vídeo. E aí a gente põe aqui mais um pouquinho. Ó, se ficar manchadinho assim, não faz não, não. A ideia é essa do céu mesmo, tá? Vai morrendo aqui, ó. Vai sumindo com a tinta para o lado de cá, para não ficar tão chapado, né? Tá bom? Agora nós vamos pintar a crista da galinha, porque já nós já pintamos o fundo atrás dela, tá? Vamos para a crista. No caso, a crista, nós fomos colocar o vermelho, o vermelho escarlato, tá? Não precisa ir até o final, não, porque nós vamos fazer a sombra, tá? Vem tirando o pincel, que agiliza mais a pintura, e não dá tempo de manchar. Feito isso, agora a gente vai colocar a sombra. Montamos o pincel, vai fazer outro tom para não manchar. Agora, com o vermelho, o púrpura, nós vamos dar a sombrinha dessa crista aqui, ó. Por isso que nós deixamos, eu deixei essa base da ponta, já para trazer o escurinho. Porque aí pega melhor, entendeu? Tudo com o cantinho do pincel, ó. Leva para dentro da crista, assim, envolve na outra tinta. Certo? Agora aqui a gente também coloca um pouquinho de sombra. Gente, isso aqui não é tela, é tecido, tá? Tá? E vamos pintar o rostinho da galinha. Um pincelzinho fino, estreitinho, nós vamos trazer o branco do olhinho. Vamos fazer o rostinho dela primeiro, porque agiliza mais, tá? Vamos colocar o branquinho aqui, ó. Porque secando, a gente vem e dá retoque, tá? Ela não é uma galinha difícil e o risco dela está na internet. Só que eu modifiquei um pouquinho. Coloquei margaridas. Agora, com o azul, o azul ser o olho, eu vou fazer o contorrinho do olho. No caso aqui, ó. Com o tom preto, nós vamos colocar o olhinho dela. A gente faz esses detalhes menores, fica melhor para a pintura, sabe? Porque não tem como penetrar na outra tinta que é mais clara. Que ele já secou. Tá? Agora nós vamos pintar o bico dela. E aqui eu vou usar a cor laranja. Vou usar a cor laranja. Por que que eu vou usar essa cor? Porque depois eu trago mais a luz, aí ela, o tom abre. Não fica tão chapadinho. E aquele sistema que eu falo, ó. Sempre deixa uma divisória mais clarinha para não se perder. Na hora que botar uma sombra. Agora, gente, vamos continuar aqui, botar o papo da galinha. Chama o papo, não sei se é isso, né? Aquele sistema, deixa as laterais um pouquinho mais claras para colocar a sombra. A púrgura. Aqui a gente colocou o coral, o laranja. Depois vem com o chocolate, faz a sombra. E dá uma luz com aquele amarelo melão. Para dar uma luz. No bico. Aqui fica mais escurinho, fica mais bonita. Tá? Agora nós vamos... O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar... Uma sombra. Aliás, uma luz na galinha. Na crista galinha. Por quê? Para dar volume. Nós vamos vir com o branco. Antes que seque totalmente, a gente vem com o pituá e vamos fazer uma sombra na crista da galinha. Um pouquinho a tinta e sombreia. Aqui também. Tá? E no biquinho da galinha a gente vai colocar um pouquinho de luz aqui. com o branco. Pontinha do pincel. Um pouquinho a tinta e vem puxando para fazer o volume do bico. Tá? Agora nós vamos pintar o pescoço da galinha. Eu vou passar a cor areia nela todinha aqui. Tá? Passando areia em volta do rostinho da galinha, nós vamos pegar o preto e vamos passar em toda a galinha. Tá? Assim, com o pituá, ó, vem esfumando. tá vendo? Vamos trazendo o pituá e o pituá a tinta em toda a galinha, tá? Bem, passei o preto para adiantar. Deixei a marcação do branco, tá? Bom, aí eu deixei essa base aqui como luz, né? Para a luz da galinha. Então, vamos lá. depois eu vou mexer aqui na... Vou dar o término no rostinho dela. Vamos lá. Com o branco a gente vai esfumaçando a ponta do preto da galinha, tá? para não ficar tão... tão pretinha para dar uma luz na galinha, tá? Aqui também. O cantinho do pincel vem com o branco, vem contornando ela assim e puxando, ó. Tá? Vou botar mais aqui, ó. O cantinho do pincel, ó. Vou botar mais um pouquinho. Ficou muito clarinho. Tá? Aqui também. E assim vai na asa toda, tá? Aí dá uma puxadinha assim para dar um movimento de peninha, tá? Isso aí que dá o tchau. aqui também. Pode colocar bastante tinta na ponta do pincel e vem esfumando para fora, para dentro. Aqui também. aqui também na na asa a gente vai fazer esse movimento aqui. Aqui. Contorna com tinta e puxa. Por isso que eu deixo uma basezinha branca para não se perder, tá? Aqui também. e vai fazendo assim, ó. A ideia é fazer pena. Movimento de peninha. Ó. Se a minha tinta branca está grossa. quando ela está grossa assim, tá? Ajuda a penetrar no tecido. Ó. E aqui também. faz um arranhadura assim que fica uma arranhadinha que fica bonito, tá? E aqui a gente vai puxar em volta assim fazendo um movimento circular assim, um vírgulas. pra ela ficar gordinha. Entendeu? Assim, ó. Um vírgula. Ela fica gordinha. gente, não tem mistério. Aqui a gente retoca que sumiu. E aqui a gente dá um conturninho assim, ó. Dá uma esfumadinha. Esfuma, né? A ideia é essa aqui mesmo. tá? Um pouco em céu. É uma galinha bem dançarina. Bem de voaçante. Agora vamos pintar o pezinho dela aqui com laranja. Tá? aquele mesmo sistema que eu falei. Vamos deixar o contorno de fora marcante. Deixar demarcado, né? Tá vendo? Eu não pintei todo o pé. Aqui ficou faltando o pretinho da galinha. A gente vai colocar, tá? E essa base aqui, ó. É parecido com o vento, tá? Aí com o pincelzinho estreito, nós vamos, como eu já fiz lá em cima, vou subir um pouquinho aqui, pra vocês verem. O pezinho dela. pézinho dela, o pé da galinha. Com chocolate, pincelzinho contornando aqui, ó, Vou introduzir aqui nessa, 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 nessa cor. laranja, tá? Vamos esfumando, assim, de fora pra dentro, pra fazer um volgão. Ó, vocês estão vendo? O chocolate dá também uma sombra legal pra certas tintas, tá? Eu gosto. Tá? Agora o outro. É bom fazer logo quando a tinta tá úmida, tá? Esse tipo de sombra aqui, se não mancha. tinta, 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 Fumou, agora vamos vir com o pincel, com a cor amarelo melão, para a gente dar essa luz aqui, é perfeita essa cor aqui no laranja, o amarelo melão bater aqui em cima, não coloquem todas, só por cima assim, ó, que aí dá um volume no pezinho da galinha, tá? E reabola o pincel assim, não leva muito até o final para não perder a sombra. Quando ele penetra nesse laranja, esse amarelo, fica com um tom bonito, claro que depois eu vou dar um branquinho aqui em cima, tá? Vou fazer mais um pouquinho aqui. Gente, agora vou pegar um pouquinho de preto, porque faltou aqui, ó, na perninha da galinha, ó. Tá? Não vai levar branco, porque o elemento aqui do risco é muito pequeno. Aí se eu botar um branco aqui, o que vai acontecer? Vai sumir a ideia da perninha dela. Agora nós vamos terminar aqui o rostinho dela, um pincelzinho fino. Nós vamos pegar o preto, vamos dar acabamento lá na... no olhinho. Ó, e esse olhinho aqui, não sei se... Tá? Tchau. 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 Pincel Fininho assim, a gente tem que estar sempre molhando ele e passando no preto, tá? Porque ajuda a deslizar Porque a própria cerda do tecido Não deixa deslizar o pincel, tá? Vamos fazer a pestaninha dela, ó Três pestaninhas Aumentar ela aqui pra ficar mais charmosa Bom, feito isso, agora não vou contornar ela com pretinho também, tá? Tchau 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 Vamos dar uma sombra nessa margarida, tá? Aqui, ó. Margarida não, flor do campo, né? Que a gente fala. Vou pintar essa e essa. A outra, vou mostrar depois de pintada, tá? Sombra aqui também, tá? Aquele mesmo sistema. Deixa o beiralzinho da pétala um tom mais claro. Depois vem com o pincel, contorna ela com a sombra. Tá? Com o chocolate, a gente vai fazer o miolo dela. Com o branco, a gente vai fazer toquinhos assim, ó. Agora, com o branco, a gente vai trazer a luz dessas pétalas, tá? Sempre no centro, assim, deixando o tom mais escuro pra dentro. Quando secar, ela dá uma cor diferente. Com o branco, a gente vai fazer pichilinho aqui em volta. Agora, com o marrom e o chocolate, a gente vai fazer pichilinho aqui em volta. Sim. Margarida. E aí Margarida. No branco a gente vai fazer pinguinhos no pistilinho. Vamos para outra, vamos titular, a gente vem com rosa. Vem fazendo pressão na ponta do pincel, puxando, ó. Gente, esse pincel é muito bom para pintar. Ainda mais riscos abertos, né? Vai no centro do miolo. Chocolate fazendo o movimento de sombra. Vermelho. Trazendo o movimento de dentro para fora. Vou de fora para dentro aqui, ó. Trazer a sombra. Trazendo o movimento de sombra. Por isso que eu falo para deixar esse beiralzinho da espétula bem aberto, porque a tinta penetra vai ficar muito bom. Agora com o branco a gente vem fazer um pichilinho aqui na flor, no centro da flor. e vamos jogar a luz na flor, tá? Uma... Um, tá? Uma... Uma. Um, tá? Um. 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 Com o pincel A gente vem com Fazendo batidinha assim com o chocolate Pra puxar o pichinho Gente, deixa um like Tereza Niche Se inscreva no meu canal Compartilhe Pra me trazer mais novidades Essa flor aqui, gente Sai um pouquinho do padrão Que a gente está acostumado a fazer É uma galinha em flores Bem estilizada Agora nós vamos colocar O chão Tá Com o verde Florescente A gente vai fazer os batidinhos aqui Não é esfregando o pincel É uns batidinhos bem de leve Assim pra Fazer movimento Ó Vou botar aqui pra vocês verem Assim ó Pra fazer um verdinho bem discreto Por trás É batidinho mesmo Tá Aqui também Aqui também Cuidadinho pra não Esbarrar na galinha Por isso que eu tô fazendo Batidinho mesmo Por trás das folhinhas Bem batidinho Bem batidinho Tava com a tinta aqui Tava com a tinta aqui Tava com a tinta aqui ainda Maior O que nós vamos fazer Nós vamos pegar o verde O verde pinheiro E vamos fazer Aonde tá assim Cores mais clarinhas A gente põe o verdinho pinheiro Tá Aqui por trás Tá Vamos fazer matinho Assim ó Puxadinhos assim De mais escuro Tá Em vez de pinheiro Ó Assim ó Puxadinho Tá Agora eu vou puxar A florzinha Aqui ó Cicadinho das florzinhas Cicadinho 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 Feito isso. Nós vamos botar um pouquinho de... Amarelo e limão, tá? Amarelo e limão pra dar uma quebrada nesse verde. Aqui é só pra dar uma quebrada assim no verde. Amarelo e limão pra dar uma quebrada nesse verde. Tá? Se inscreva. Compartilhe. Tá? E pronto. Está pronta a minha pintura, tá? Essa é a minha pintura. Espero que vocês tenham gostado. Demorada, mas ficou bonita, tá? Tchau. Dê um like. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.